Hello, amores! Tudo bom com vocês? Estou gravando hoje porque fui no Brás gravar conteúdos, né, pro canal e fiz uma comprinha de pobre, tá? Não tem muita coisa, mas o que eu comprei, eu peguei o cartão, que deu, né, pra mim pegar o cartão, pra mostrar pra vocês, vim matar a saudade e informar também que estamos voltando com vídeos do Brás. Então, no Temcorrer da Semana teremos conteúdos do Brás com dicas de loja, dicas de bancas, tudo que vocês gostam, tanto moda masculina como moda feminina, tá bom? Então, chega de enrolação, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que por aqui sempre tem dicas novas, eu estava, né, todo esse tempo aí em casa, sem estar indo ao Brás, né? Então, agora que entramos na faixa verde, estou indo com todo o cuidado que nós sabemos, né, toda a proteção, então eu voltei a ir no Brás, tá, gente? Então, fazendo, né, o nosso ritual aí de proteção, que todo mundo sabe, usando máscara, gel, orificando contato, tudo isso que vocês já sabem, então por isso que eu fiz uma comprinha, bem singela, mas eu achei legal vir compartilhar com vocês. Chega de enrolação, vamos pro vídeo, ó, eu vou deixar o cartãozinho aí passando, né, na tela aí pra vocês, onde eu comprei, eu gravei também, tá, anotei lá os preços, tudo pra vocês, e comprei essa calça jogger, né, ó, ela é jeans, embaixo ela tem um barradinho, ó, com um punho, né, e ela é toda desfiada, tinha outras cores também, outras lavagens, eu achei super moderninha, plaquinha, ó, tá, tá escrito collection, não sei se assim fala, ó, tô torcendo pra me servir, né, porque eu ainda não experimentei essa tamanha gel, mas tinham vários tamanhos e ela estica, tá, tem elastano, e foi 35 reais, só que tinha outras lavagens, outros tamanhos, outras cores também. Apareci aqui pra dar um recado, fui provar a calça que eu comprei gel, uso tamanho 44, não serviu, talvez teria que ser o GG, mas lá não tinha na loja. Aí pedi pro meu esposo provar, porque eu falei, ah, de repente, né, serve e fica pra você, embora seja toda rasgada, e ele tem um make que fica meio assim, mas eu falei, pra, né, ou a gente tenta vender pra alguém, mas também pra ele ficou super justo, então, eu acho que esse G, quem for comprar online, esse G eu acho que deve vestir um 42, tá, porque pra ele ficou bem justinho. As calças masculinas que ele comprou, ele comprou tamanho G e ficaram ótimas, até a vendedora falou que podia ser M, mas como ele não gosta muito justo, ele levou a G, tá bom? Então, é isso, comprou isso com vocês, pra que a gente bata a cobra e mostre o pau. Ainda falando de moda feminina, tem uma loja, essa daqui foi na New Bancas, tá, gente? Eu vou deixar aí os contatos pra vocês, e é fabricação própria, porque eu já vi que a etiqueta tá falando que é da mesma do cartão, então, eu acredito que seja fabricação própria, eu gravei lá também, tá? E pra, vamos falar em moda íntima, tem uma loja bem bacana, que é Edmilson e Jô, lingerie, tá? Vou deixar o cartãozinho. Vai ficar aí na telinha pra vocês. Eles ficam dentro da, do, feirinha da, feirinha da Concórdia, tá? Dentro da feirinha da Concórdia, eu estava precisando de calcinhas e comprei calcinhas, tá? É, de algodão, três por quinze reais, só que tinha várias, né? Eu gosto dessas maiorzinhas assim, pra mim colocar com vestido, ou com alguma roupa assim, que tem que dar uma escondidinha na barriga, né? E aí, ela é maiorzinha aqui, então, segura aí a nossa barriguinha, tá bom? Então, tinha vários tamanhos, e essa daqui de algodão foi três por quinze. Eu achei super barato, mas tinha de renda, tinha tanguinha, tinha fio dental, várias opções pra vocês. Aí, mudando agora pra moda masculina, gente, por isso que eu falei que é comprinha de pobre, tá? Aqui não é aquela blogueira que tem muito dinheiro pra ficar gastando, esbanjando, aqui foi realmente que a gente precisou. Eu vou falar, ah, eu vou terminar pra falar de moda feminina, né? Depois eu entro na masculina aí, pro boy, se vocês estão procurando, pro marido, namorado, quem invente, né? Gente, olha que gracinha esse tênis! Sim, é com vários detalhes, ó, que bonitinho, ai, eu amei! Já me imaginam, né, com macacão preto, ou com shortinho jeans, uma basiquinha, não até com aquela calça que eu comprei, espero que sirva, estou torcendo pra isso. Olha que graça, eu amei! É claro que não é original, né, gente? Tá escrito Via Paris, eu não sei se é uma marca, eu não sei do que se trata. Eu comprei na Rodrigues dos Santos, se de repente vocês gostarem e quiserem ver, né? A gente pode... Vamos fazer o combinado? Semana que vem eu estarei no Brasil gravando de novo, e eu vou gravar essa banca que eu encontrei. Ele lembra um All Star, mas não é All Star, também não tá escrito nada de All Star, então não é falsificado do All Star, mas ele lembra muito, né? Esse daqui é todo em detalhe da... Mor, como é que é? Lunitunes? Não sei se é Lunitunes, gente, eu não lembro. Tem Papaléguas, Frajola, Piu Piu, Pernalonga. Tinha outros também que ele era preto, né, azul marinho, e aí aqui do lado tinha um Frajola, tinha um que tinha só o Snoop, uma graça, tá? R$35,00 apenas. Gente, eu achei o preço super ok, eu experimentei lá na hora, passava cartão também, se eu não me engano, e eu posso gravar lá pra vocês, eu vou me comprometer que semana que vem vai ter vídeo, tá? Prometo! Se nada der errado, né? Semana que vem vai ter vídeo lá pra vocês, eu não peguei cartão, tá? Agora eu vou falar de moda masculina, se tiver menina aí assistindo o canal, né, que eu sei que às vezes tem. Gente, eu fui comprar pro meu marido, coitado, a gente tá sete meses sem ir no braço, sete meses, né? Então depois desses sete meses, coitado, ele tava precisando de calça, as calças dele tava tudo batidas, que já tinha mais de um ano que a gente tinha comprado, muito mais de um ano. Meu marido é mais conservador, ele não gasta muito que nem eu não, eu que sou a gastona. Ó, calça jogger, o que a gente mais vê no braço, é isso o nosso ano que nós fomos, eu não sei se isso começou agora, como eu disse pra vocês, eu voltei hoje, né, aí. Muita calça jogger, masculino e feminino, tá? Então, ó, bem bonita, essa é estilo militar, três por cem, eu peguei cartão, tá? Não tô achando aqui agora, mas vai ficar passando aí na telinha, prometo, ó. E aí era PMG, masculino, olha que bonita, gente, vou mostrar uma cor clara, porque talvez dê pra ver melhor, tá? Então, eu cheguei, higienizei as sacolas, né, fui higienizando tudo, e falei, vou gravar antes de eu sair lavando tudo, né, porque a gente tá recluso todo esse tempo, então, não sei se talvez seja melhor lavar, não seja, enfim, estão vendo aqui que eu acho que é melhor lavar, né, antes de fazer o uso dela, ó, tá? Essa daqui é a masculina, tinha toda com desfiado, tinha preta, tinha preta com desfiado, preta lisa, olha que graça, e aí ela tem a parte aqui, ó, e ela é jogger. Gente, tem muita calça jogger, tanto masculina, como feminina vendendo no braço, e essas daqui foram três por cem, ó, ele quis, dessas cores, né, ele escolheu lá, então, ele escolheu esse tom terra, que voltou, terra não, é um marrom, uma azul, e uma militar, camuflada, né, que fala, isso daqui, gente, vai durar mais de um ano pra ele, tá, porque ele usa, e vamos parar com esse preconceito, de achar que roupa do Braz não presta, porque presta sim, tem muita roupa, é, com um preço muito bom, e que presta sim, tá, tô fazendo mó bagunça aqui, que eu falei antes de eu guardar tudo, eu vou gravar pra vocês, o Thiago, meu esposo, ele comprou uma blu, uma camiseta, né, masculina, lá dentro da galeria Pagé do Braz, por que que eu vou falar? Gente, às vezes vocês estão procurando um presente, é, que seja aqueles produtos licenciados, né, que eles têm a permissão pra poder tá fazendo do, do clube, né, então assim, esse daqui é do Palmeiras, ele comprou lá, né, claro, gosto é gosto, né, ele pagou, deixa eu ver aqui quanto, 34,99, acho que é soccer o nome da loja, eu guardei a sacola, mas se eu achar, vou colocar aí do ladinho pra vocês, tinha outros modelos, se eu não me engano, já tem um vídeo aí no canal dessa loja, mas tá muito antigo, de repente, se vocês quiserem, me avisa, que a gente combina de lá, qual que é o nome da loja? Soccer City, tá, dentro da galeria Pagé do Braz, terceiro andar, na loja 20, 23, 20, 24, 20, 25, não tem telefone, mas se eu achar, eu sou boazinha, eu coloco aí do lado, tá bom? Ó, que bonitinha, né, pra quem gosta, e pros meninos que estão procurando produtos licenciados, que não são falsificados, mas que tem, né, claro, não é uma camisa de futebol, né, igual os meninos compram, que é 300 reais, sei lá quantos, ou mais, só que é um produto licenciado, e aí de repente você tá procurando, tinha outros, de outros times também, pra você dar de presente, tá? E pra finalizar, ele tava precisando, tadinho do bichinho, de uns chinelos, então a gente comprou esse, olha que legal, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas é daquela, daquele álbum do Beatles, Beatles, fala? Beatles. Ó, os mais novinhos não vão conhecer, eu conheço de ouvir falar, né, porque não é da minha época, mas é uma, é um tradição, uma tradição, como é que fala, mano? Ah, eles tem muito nome, enfim, eu sei que é do álbum do Beatles, é clássico, reserva, tá, e foi 15 reais, só que assim, li, você não pegou cartão, não sei o que, gente, que mais tem no Brás, é barraca, banca, tudo que for, vendendo Havaianas de 10, 15, né, claro que não é original, essa daqui é reserva e tem do álbum dos Beatles, ó, e aí não sei se vai dar pra ver, mas é aquela foto clássica que eles estão na faixa de pedestre, tá, talvez não dê pra ver por causa da correia, né, gente, mas é bem bonito, tá bom? Então, essas foram as nossas compras, gastamos bem pouquinho, comprei as de pobre mesmo, foi muita coisa, mas eu falei assim, eu vou mostrar pras meninas, de repente o pessoal tá procurando, né, opção de calça masculina, calça feminina, lingerie, enfim, gente, acho que vale aí a nossa contribuição de passar mais um contato pra vocês, e até pra quem tem curiosidade de saber o preço das coisas, tá aí a nota que tem calças 3 por 100, jogger, né, a gente andou passando por aí, eu vi também que nas ruas tem calça jeans também, eu cheguei a ver 3 por 100 calça jeans feminina, então vale super a pena, e eu pretendo vir aí com mais vídeos pra vocês, com dicas, mas já tem vídeo gravado, que eu gravei hoje, e no decorrer da semana eu vou postar moda blogueirinha, enfim, gente, tem muita coisa, fica ligadinho, tem moda masculina, blogueirinha, moda praia, segura aí, e aguenta que essa semana vem novidade pra vocês, tá bom? E eu vou convidar, se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve, voltamos com tudo, voltamos com conteúdo, então se inscreve aí no canal, deixa seu gostei, compartilha aí com os amigos, vai lá no Instagram, que eu vou postar umas fotos lá também, uns looks babadeira aí, de uma das lojas que a gente virou parceira, enfim, tá bom? Tem muita novidade pra vocês, e eu espero do fundo do coração, que vocês gostem do conteúdo que a gente tem preparado pra vocês, super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!